Eu moro na Alemanha e esse ano, junto com a minha família, decidimos partir para uma grande aventura com o nosso trailer casa, o Ernesto. Nosso objetivo é viajar a Alemanha inteira e os países europeus. Se você também quiser embarcar nessa aventura, não deixe de se inscrever no canal. Acompanhe o episódio de hoje e já deixe o seu like para nos apoiar. Nossa, tem neve nesse país também. Nossa, aqui conseguiu ter mais neve do que na Estônia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso branco, gente. Nossa senhora. Estamos em solo finlandês. Gente. Meu Deus, olha a montanha de neve ali. Sim. É neve que não acaba mais. Meu Deus. Olha aí a carinha da Finlândia. Porto finlandês. A carinha do Porto finlandês, gente. A gente não sabe nem para onde vai agora. Tem que parar em qualquer lugar. Exit esquerda aí. Primeiro a gente sai do Porto. E achar o nosso rumo. Eu estou vendo um trem finlandês. Olha a estação, olha. Estação de trem que dá direto no Porto, olha. Olha, aqui é ali o terminal de passageiros. É, como se fosse um aeroporto, mas a gente já viu. Aquele motorhome lá veio perguntar para a gente como que a gente ia fazer com o gás aqui na Finlândia. Também são alemães. E também vieram despreparados. Eles, pelo menos, vieram com o documento, mas a gente vai ter gás. Mas eles não vão. É. Mais uma vez. Se vocês não viram essa história do documento, assistam os vídeos anteriores aí que passamos fogo quase que a gente não embarca aqui. Mas a gente comprou um conector universal porque aqui tem esse problema, esse BO, que o conector de cada país de gás é diferente. Então a gente comprou um kit que tem várias boquinhas universais para caber em vários lugares. Apesar de ser União Europeia, né? Para adaptar a boquinha do gás aqui no nosso Ernestinho. Apesar que é a União Europeia, cada um tem o teu bocal de gás. E se você não está preparado, você fica sem gás. A gente já tinha passado por esse perrengue na Suécia. E agora esses coitadinhos estão passando por esse perrengue aqui na Finlândia. Eles vieram de motorhome também. É, agora a gente acabou de passar. A gente falou que a gente não foi revistado. A gente entrou no barco, mas agora, ó. A gente acabou de passar por uma parte que parece que estão mandando parar alguns carros. Para ver se fazem alguma revista, provavelmente. Então a gente não passou por isso na entrada, mas provavelmente aqui na saída é que passa por isso. É, porque lá a gente estava saindo do país, né? Aqui a gente está entrando. Ah, é. Mas então, apesar do problema que deu, eu achei que foi muito estranho até eles não revistarem a gente, né? Sim, não fizeram nenhum tipo de revista na gente. Não olharam o carro, não olharam o Ernesto, nada, 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 nada. Tá aí, ó. Tchau, Porto. Oi, Helsinki. Muita neve. A gente entrou lá no navio, estava menos 3, agora já está menos 1 marcando aqui. Mas acho que ele está se aclimatando, porque a temperatura, na verdade, está menos 2 lá fora. Meu Deus, muita neve, não é pouca, gente? Olha, gente, uma avenida principal, está em um estado desse. Muita, muita neve. Imagina só o resto. Ó, vai começar o perrengue agora para conseguir andar aqui, gente. Está escorregando o carro. Muito escorregadinho. Muito cuidado. Ó, e saindo do Porto já tem um shoppingsão ali, ó. Bem grande. Sim, aqui o Porto é bem próximo da parte histórica onde a gente vai visitar a cidade. Ah, você já viu? É próximo? É, bem próximo. Não, a gente nunca viu tanta neve assim. Eu acho que não. A avenida principal é cheia de neve. Atolamos. Não conseguimos sair dessa subida. A subida? A gente não está conseguindo ir para frente. Meu Deus. Agora, vai. Vamos ver. Oi, oi, oi. Começou a andar, é bom. Pega a velocidade. Vai, 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 vai. Nossa senhora. Nossa senhora. Está indo. Aê! Nossa. Nossa senhora, gente. É assim, não pode parar o carro. Se andou, ele vai. Não, parar é muito complicado. Ah, se para, numa subida. Nem que, não precisa nem ser subida. Essa subida aqui vai ser complicada, hein? Vai, pega a velocidade. Está muito difícil. A gente está muito difícil andar nessa cidade. Não, a gente não vai subir. Vai subir. Ai, 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 ai. Nossa, não está indo, gente. O carro não está indo. Eu estou acelerando no máximo. O controle de tração aqui está lutando. Não, e o carro vai querendo sair. Eu tenho que ficar controlando aqui, senão ele sai. Sim, ele fica querendo derrapar. Derrapa para o lado. Cuidado, Jô. Cuidado, se pegar muita velocidade, ele derrapa, Jô. Não, está tudo bem. Ai, cara. Não, vocês não estão entendendo. Está muito perigoso. Não, é assim, é procurar andar com o Ernesto o mínimo possível. Não, é parar ele, nunca mais andar com ele. Só na hora de ir embora. Ir embora, é. Está complicado. Eu vou parar aqui porque ali está uma subida. É, é, é. Nossa senhora, está um perrengue danado para andar aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Bom, vocês podem ver que está fácil andar por aqui, né? Não tem neve, então a pista nem está escorregadinha, nada. Bom, a gente largou lá o Ernesto, a gente encontrou o estacionamento num supermercado. O estacionamento fica atrás de um shopping, acho que o Prisma aqui é um shopping, ou também é um supermercado, não estou entendendo direito. Shopping bem grande. Tem vários Prismas e são basicamente, acho que centros comerciais que tem lojas e supermercado. Então a gente parou atrás de um desses. E é isso, é muita neve, foi bastante perigoso o percurso, como vocês viram aí, foi bem difícil chegar lá. Nós estamos aqui a 12 quilômetros do centro, que foi o único praticamente estacionamento que a gente encontrou gratuito, porque aqui é simplesmente tudo pago. Não tem área de motorhome, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E deixamos o Ernesto lá. Então a gente largou. Sem o Ernesto. Exatamente, então agora sem o Ernesto a gente fica bem mais aliviado, porque só com o carro as coisas são bem mais fáceis, apesar que com o carro também está bem difícil. Mesmo sem o Ernesto já não é fácil, gente. Teve um farol, quando a gente para num farol na subidinha assim, cara, o carro quase não vai. É difícil. Então é bem difícil. Então acho que a gente passou um pouco do limite do momento que a gente veio para cá, do quanto a gente estava buscando por neve, acho que foi um pouco demais. Mas então a gente vai largar agora o Ernesto, provavelmente uns 4 dias lá, a gente não vai sair com ele, porque está bem perigoso de andar. E vamos fazer tudo de carro. E é isso. Então hoje agora a gente conseguiu já resolver o gás, o que foi uma ótima notícia para quem um dia pensa em fazer isso. O gás aqui, eles têm a opção do bocal da Alemanha. É. Vamos ver, na verdade, se é mesmo, né? Quando eu for trocar eu vou ver. A gente, não sei se a gente já contou, mas a gente comprou uns adaptadores universais, então em teoria, mesmo que não seja igual, a gente consegue resolver, porque tem uns adaptadores. Mas quando eu fui trocar, a mulher falou, ah, o seu é esse aí? Eu falei, é da Alemanha. Eu falei, ah, ela já ia me dar outro, mas ela falou, ah, não, vou te dar um que é igual a esse aí. Aí ela me deu outro lá. É, ou seja, a gente estava brincando que o rapaz do motorhome poderia estar lascado aqui, mas não, ele provavelmente vai conseguir alguém que vai ser um bom coração igual teve essa mulher. Se ele vier nesse posto, ele consegue. Que, aliás, isso é uma curiosidade, eu tive que andar 10 quilômetros para achar um ponto de combustível. Ah, é, o Jantas está falando que ele procurou por postos de combustível e só apareceram três na cidade de Helsinki inteira. No Google só tem três. Então a gente não sabe se é no Google que só tem essas três ou se realmente só tem três postos de combustível aqui na cidade. E já andamos aqui, já andamos aqui uns 30 quilômetros, eu não vi nenhum posto, só esse que eu fui agora. Se você quer saber o que torna essa aventura possível, torne-se um membro do canal para ter acesso aos vídeos onde falamos sobre o nosso trabalho na Alemanha, trabalhando em casa e falando português. Isso mesmo, falando português. Você também terá acesso na área de membros a vídeos futuros que ainda não foram publicados. Não se esqueça que para ter acesso aos vídeos sobre o nosso trabalho, você tem que escolher o nível de membros mais alto. As informações dos vídeos sobre o nosso trabalho podem abrir sua mente para diferentes oportunidades e quem sabe inspirar vocês a procurar algo parecido. Muito obrigado pelo apoio e agora vamos voltar para o vídeo de hoje. Olha isso aqui, gente. Tá muito estranho. Olha isso aqui, gente. É uma coisa de louco, olha isso. Parece que eu estou, assim, em meio das montanhas. No Polo Norte, sei lá. É, exatamente. Exatamente. Meu Deus do céu. Isso daqui é uma coisa de louco. Olha, e agora está menos 2. Essa temperatura nunca mais vai existir. Essa noite já vai chegar a menos 13. É, as máximas vão ser menos 7, menos 10. Então, o bagulho vai ficar meio doidão aqui. Ainda bem que eu dei, eu meio que dei uma olhada assim, parece que não tem tanta coisa para conhecer na cidade, porque para a gente ficar andando nessa friaca toda, eu não sei como é que a gente vai lidar com isso. Inclusive, o bebê, a gente fica mais preocupado com o bebê, porque a gente tem que sempre ter certeza que o pezinho dele está quente, que a mãozinha dele está quente, ter certeza que ele realmente está aquecido. Então, a gente tem que sempre ficar colocando a mão no pezinho dele, na mãozinha dele, para ter certeza que ele está quentinho. É, a gente vai ter... Não tem nenhuma extremidade do corpo que está ficando muito gelada. A menos 10, menos 13, andando na rua, a gente tem que andar meia horinha, para, entra no café, esquenta, confere tudo, não sei o que, esquenta. Exato. Aí vai mais meia hora. Esse é mais ou menos o desafio também, enfim, então agora a gente está voltando para o Ernesto, com o nosso gás cheio, o gás... Porque precisamos ir para o nosso supermercado, né? É, a gente vai no supermercado, hoje vai ser um dia mais relax, assim, para resolver as coisas, para daí amanhã, assim, pegar para conhecer a cidade, apesar que a gente não vai conhecer, não vai ficar tanto tempo na cidade, porque a gente vai... Já está fora. Porque amanhã é dia 31 de dezembro. Olha o bonde, olha o bonde. O bonde não está nem aí para a neve. Olha lá. Bom, e é isso. Então, em temperaturas assim, a gente tem sempre que deixar o Ernesto com o aquecimento ligado, mesmo quando a gente sai, porque senão a gente chega lá e está tudo congelado dentro do Ernesto, então a gente sempre deixa no mínimo, assim, só para ter certeza que quando a gente voltar, a casa vai estar pelo menos em uma temperatura um pouco melhor, não tão negativa, então mesmo que a gente chegue lá e está 4, 5 graus, está tudo bem. O que não pode é chegar a menos 10 dentro do Ernesto, então... É, mas não por nós, mas pelas coisas estão lá dentro, né? Pelas coisas estão lá. Tem sempre que secar por dentro, todas as janelas, sempre que tem uma gotícula de água tem que secar, então esse é um desafio bem grande, assim, até, eu acho. Enfim, a gente vai fazer um vídeo explicando melhor sobre essa questão um dia, se já não tiver feito. E é isso, então partiu o Ernesto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto